Olá, olá, olá. Eu estou colhendo assinaturas para fazer o impeachment do povo. Impeachment do povo? É, porque eles são culpados de toda essa confusão que está acontecendo por aí. Eles são os responsáveis de toda essa desgraça. Eu já estou com o saco cheio do povo. Mas o povo é o teu culpado? O culpado é o governo. É, e quem votou no governo? Foi o povo. Tá vendo? O povo é fogo, Carlos Alberto. É sempre a mesma coisa. Toda eleição promete votar direito, prestar atenção e vota de qualquer jeito. Depois fica enchendo o meu saco. Aí não se lembra de nada. Temos que mandar o povo embora, Carlos Alberto. A gente não pode mandar o povo embora, pô. Como não, Carlos? São as suas novidades, me conte. Bom, no que se refere a novidades, peço a todos que tenham paciência. Mas? Porque estamos entrando numa nova era. Ah, uma era de novidades, uma era de crescimento. Não, era ruim, vai ficar pior. Mas não é motivo para pânico, Carlos Alberto. Como? A inflação é maior de todos os tempos. Só ele já viu quanto é que está custando o quilo do feijão? Para que comer feijão? Feijão dá gases, Carlos Alberto. O sujeito come feijão depois que está peidando no elevador na frente de todo mundo. É super desagradável. Mas o povo... O povo tem que comer feijão. O feijão tem ferro. Para que ferro? O povo leva ferro o ano inteiro, quer as máscaras. Pô, é uma palhaçada isso aí. Não precisa disso. E, aliás, eu vim aqui, no que se refere ao que se refere à referência, para fazer uma entrevista com os repórteres aqui. Presidente, com licença. Presidenta, depois de anos, a Marta saiu do seu partido. O que a senhora achou? Achei legal. Assim vai sobrar mais botox pra mim. Presidenta Gordino, boa noite. Finalmente o dólar caiu. A senhora achou bom isso? Depende aonde ele caiu. Se ele caiu numa sauna gay lotada e você tá pelado, é melhor não se agachar pra pegar. Porque, de repente, pode o câmbio subir de uma vez e aí vai ser perigoso. Vai surpreender. Presidenta, os políticos da Operação Lava Jato serão presos? Não garanto que todos os políticos serão, e todos os suspeitos serão presos. Porque faltam provas? Não, falta cadeia. Não temos cadeia pra tanto ladrão. Não tem. Só se a gente começar a importar cadeia de outros países. Não, começar a importar cadeia de Cuba, cadeia de outros lugares. Mas, eu acho que até se a gente começar a construir cadeia, alguém vai, algum safado, vai superfaturar essa cadeia. E aí, não tem mais jeito. E essa lei, Presidenta, essa lei sobre a redução da maioridade penal, o que a senhora acha disso? Eu acho que não adianta ficarmos reduzindo a idade pra pôr menores na cadeia. Porque daqui a pouco vamos ter creche de segurança máxima. O jeito que a coisa está indo, já tem criança roubando o pirulito da outra. Já tem criança roubando dinheiro do banco imobiliário. Já tem bebê mantendo a babá como refém. A situação está caótica. Bom, agora vocês podem vazar daqui que já encheu o saco. Presidenta, uma última pergunta. Tem alguma novidade, tem alguma notícia boa lá de Brasília? Sim, no que se refere a notícia boa e a novidade, Carlos Alberto, até pra entreter a população que está cansada de tantos escândalos, vou fazer um desfile. Ah, é? Um desfile será o Brasília Lava Jato Fashion Week. Para mostrar as novas novidades da moda lá em Brasília. Vocês podem vazar antes do desfile. Vai, 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 vai embora. Agora pode entrar o primeiro modelo. Olha só, ele vem no modolito, o modelito propina 2015. Olha só, propina na cueca, na bunda, na frente, em todo lugar. Propina em trajes tropicais, feito pela estilista Amara Kutai. Agora pode entrar a próxima modelo, desfilando na passarela. Ela vem no modelito da Petroleira 2015. Petroleira 2015, Carlos Alberto. Sabe por quê? Porque ela está no vermelho e com um rombo enorme atrás. Verdade. Petroleira 2015. Muito obrigado. E agora, Carlos Alberto, em homenagem à minha amiga Gisele Bündchen, que se aposentou, vou mostrar toda a minha sensualidade desfilando na passarela. A 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 E aí Carlos Alberto, gostou? Numa boa, prefiro a Gisele. Falou o Giannichini do Baile da Saudade. É, Carlos Alberto, você não entende nada de moda. Tô vendo pela roupa que você tá vestido. Parece que assaltou um brechó. Mas olha, Carlos Alberto gostaria de dar um recado ao povo brasileiro. Posso dar um recado? Atenção, você, meu caro amigo que está na Pindaíba. Tudo na vida passa. Menos ônibus depois da meia-noite. Então sai correndo, senão você vai ficar a pé, seu pé rapaz. Tá? Carlos Alberto, com licença que eu vou pegar o pindão. Vai, meu Deus! Você vai ficar a pé, seu pé rapaz. É, você vai ficar a pé.